Olá, meus lindezos! Vou levar vocês para viajar comigo agora. Já estou num lugar que é o paraíso, que é Jericoacoara. Fica aqui no Ceará, é uma das praias mais bonitas do Brasil. E cada vez que eu venho aqui para o Nordeste, eu fico encantada com a beleza, com a natureza, e com as pessoas, e com a comida, e com tudo isso. Eu vou passar alguns dias aqui para o Detox, Damas Detox, que é um programa de vida mais saudável. A gente cozinha, a gente aprende dicas, a gente faz realmente um Detox da cabeça aos pés. E eu espero que vocês curtam muito, muito, muito. E bora passear comigo! Gente, é maravilhoso essa terapia meditativa, uma massagem na água, que é o Jansu. Eu achei assim... Ai, você afunda, você volta, você fica ali naquele silêncio. Então, foi uma das melhores coisas que eu experimentei nos últimos tempos. A Stephanie que fez com a gente. Ela é uma pessoa que você já olha para o olho dela e você já fica mais feliz, sabe? Ela parece ser uma pessoa bem evoluída, uma pessoa bem zen. Essa é a proposta da gente estar aqui, de comer bem, de se conectar com a saúde, de se reconectar com o nosso bem-estar. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu estou aqui, assim, de papo para o ar, trabalhando um pouquinho. Estou editando um vídeo novo para o blog, mais tarde tem post. E as coisas não param. Geralmente, quando eu viajo, levo tudo. Levo o HD, levo o computador. Quando o Ranieri não pode editar alguma coisa de lá de Santos, eu acabo editando para vocês, porque os trabalhos não param. Mas a gente vai curtir muito aqui dias diferentes, dias mais relaxantes. E claro que eu trago vocês comigo. Então, daqui a pouquinho tem nosso almoço. Eu vou mostrar os detalhes para vocês, enquanto eu termino aqui o post. E eu já te vejo já já. É hora do almoço. Vocês estão com fome? Às vezes ela tem um... É hora do almoço. Ei, Carol. Laila, cadê? Gê. Nossa, eu com fome. Gê, você se perdeu. Doe no meu vlog. São tantos corda-chuvas que ela não está aparecendo, gente. Mas uma hora ela aparece. Gê. Gê. Gente, é muito rude isso aqui. Não tem asfalto. Então a gente anda de chinelo, que eu acho maravilhoso. E é tudo bem rústico. É uma vilareja muito gracinha. E agora a gente está indo para o nosso almoço detox. Eu quase serei atropelada ou não. Que bom que não. Não é legal ser atropelada. E a gente está indo. A Thelma já está esperando. Que é a Thelma que nos recebeu aqui. Oi, é para cá. E eu estou andando na frente, só que eu não sei para onde é. Que bom que as amigas avisam que não é para o lado que eu estava indo. E a gente vai mostrar para vocês também um pouquinho da nossa rotina de alimentação detox aqui. A gente tomou café da manhã, comemos tapioca, frutinha, suco verde. E também teve um lanchinho antes do almoço de castanhas. Castanhas que têm gordura boa e fazem bem para a saúde. Oi, Thelma, essa é a Thelma, gente. Eu estou uma diva. E está colocando a gente na linha. O meu cardápio de hoje é espaguete e abobrinha. A casa não tem para aquele que você ouve ontem, sabe? Espaguete e abobrinha. Que a gente vai agora colocar a mão na massa. E a tua está semi-pronta. Ai, que lindo. Eu ganhei uma moquinha da minha sogra de faze de abobrinha. Ela mandou lá da Dinamarca. Ficou legal elas. Ai, que lindo que cheirovão. É. Adorei. Que é o brinche. Eu sou pra vocês, tá bem aqui. Ai, gente, olha. Não, eu nunca experimentei e disse que é muito gostoso. Espero que você goste. Eu já estou gostando. Você acha que depois daqui a gente vai conseguir, tipo, pôr em prática essas coisas? Vamos, né? Espero. Já sai toda inspirada. Eu estou amando. E agora que eu moro sozinha, moro com o Crico, eu tenho me empenhado na cozinha. Ah, é? Então com o Thelma eu vou aprender e muito aqui. Vai, vai. Vai gostar, vai se motivar, vai chegar em casa e vai querer fazer todo dia pratos saudáveis. É isso aí. Que belezinha, minha gente. Então é uma marca daqui, Thelma? É uma marca daqui, Natural Ice Camp. E aí, meninas, curtiram o almoço? Delícia, maravilhoso. Super saudável. Eu amei. Eu já queria comer mil vezes, mas agora é hora do picolé. Ai, meus, gente. Essas meninas tiram muita foto, elas têm muitos looks pra tirar foto. Agora eu vou continuar o meu vlog. Mas eu sei que a gente está muito feliz com o nosso almoço e com o nosso sorvete. A apostila, gente. Não pode esquecer da apostila. Estou pondo aqui meus sapatos para não ser rude e entrar com os sapatos na casa das pessoas. Alguém pega a minha apostila? Por favor. Por favor. Com receitinhas. Aí eu vou fazer vídeo pra vocês. E não vou explodir a cozinha. E abacate com açúcar de coco. Gente do céu, aqui eu estou com cada dia experimentando uma coisa. Eu nunca comi abacate. Gente, olha a Maíla gravando o vlog. Estou bonitinha. Eu comi abacate. Eu tenho muito orgulho de você gravando o vlog. Aprendi com você. Olha as lindezas ali atrás. Todas prontas para o nosso lanchinho. As meninas já fotografaram mais ou menos 100 looks cada uma. Muitos looks cada uma. E ajudei um pouquinho nas fotos. Adoro tirar foto das pessoas. Principalmente quando são elas que já sabem como posar e arrasar. A gente acusou dela. Fotógrafa de mim. Mas ficaram lindas. Vocês arrasam já. Eu sempre olho no Instagram de vocês para ver inspirações de como tirar foto. Uma ajuda a outra. E agora a gente vai fazer um lanchinho aqui embaixo da árvore. Aqui na praia. Olha, gente, que coisa mais linda. E o nosso lanchinho sustentável. A gente está tomando muita água. Porque a Thelma falou que a gente tem que tomar pelo menos 2 litros. Estamos obedecendo. Está dando certo. No momento, no momento, argila. Argila para ficar com detox de impurezas e detox de energia também. Acredito muito nisso. Nesses poderes. Super poderes. A Ju está aplicando em mim. Agora a minha vez. Será que eu vou? Vamos ver se limpa esse óleo da minha face. Está necessário, né? Não está nada. Está pele boa. Gente, eu sou tão estabanada. A Ju vai correr um perigo. Pode ser. Ficou bonita, né? Dá um sorriso para ela. Já está amarela. Argila dourada. Minha vez agora de ficar meio ET. Por onde eu começo, Ju? Para onde você quiser. Pode brincar. Que nem fazia no prézinho na escola. É que a Ju pinta igual a tela. E eu sou super estabanada. Eu fugi da aula de artes. Cá estou. Na natureza. Com máscaras amarelas. Parecendo uma indígena. Com as minhas amigas ali. Calmas e tranquilas. E ouçam o barulho da natureza. E da comunidade gigantesca de sapinhos que tem aqui. Incrível, né, gente? Eu vou lavar o rosto agora. Que já deu tempo. Quinze minutinhos com a argila. Está linda. E depois eu volto. Ah, gente. Nosso quarto. Está um pouquinho bagunçadinho ali. Por causa das malas. Mas a cama está feita. Então está mais digno de colocar vocês aqui dentro. E o Robertinho ficou editando o vídeo. E é, Robertinho? E ali tem a piscina maravilhosa. E lá atrás tem a praia maravilhosa. Que depois, aos pouquinhos, vocês vão vendo durante o dia. Eu editei o vídeo, gente. Que eu precisava editar. O vlog. Deu super certo. Pena que a internet não é a mesma coisa do que está em casa. Claro. Quando a gente viaja, a gente não pode contar com essas coisas. Então eu deixei o vídeo indo. Usando o Wi-Fi do hotel. E vou ficar aqui na torcida. No bom pensamento. Para que ele vá rapidinho, rapidinho. Mas para amanhã também já tem post novo. Tem um monte de coisa boa para vocês. E vamos lá. E o vídeo foi. E o vídeo foi. Gente, não se assustem. Olha que medo com a luz do computador. Ah, isso. Olha. A força da mente. É isso que eu ia falar para vocês. A força da mente, gente. O vídeo foi para o YouTube. Estou terminando o post agora para postar. E, nossa, eu fiquei muito feliz. Sério. Eu fiquei o jantar todo mandando pensamentos positivos. O negócio deu certo. Então agora eu já fico mais tranquila. Porque é impressionante. Gente, é capaz de eu não conseguir dormir. Se as coisas não estiveram em ordem com o blog. Então eu deixo sempre o conteúdo adiantado. Mas eu queria postar esse vlog. E o computador do Rani Eri. Que é meu super lindo, maravilhoso, braço direito. Ele está no concerto. Então eu estou tendo que editar os vídeos. Mas eu adoro editar. É que para mim eu não tenho tanto tempo hoje em dia. Que eu uso esse tempo para gravar conteúdo. Para fazer outras coisas para vocês. E o Rani edita. Mas eu editei o vlog. Deu certo. E agora eu fico mais tranquila. Alô, meu povo. Estamos andando de bug. Como é vir para o Ceará e não andar de bug. Tem que andar de bug com emoção. A gente está em um lugar incrível. Aqui em Geri. E acordei. Tomei café. Aquela coisa toda. Vocês já estão cansadas de saber mais do bug. Não. O bug tinha que estar nesse vlog. E eu espero ter coordenação motora. Para conseguir levar vocês. Mas vai dar tudo certo. A gente vai se divertir muito. Bora! Gente, eu estou achando que a gente vai de balsas. Meu Deus do céu. Gente, o bug subiu na balsa. Essas tecnologias. Eu estou achando isso incrível. Ai, meu Deus. Lá vem mais um bug na balsa. Cadê? Nessa? Cap 2. Lá tem céu. Agora a gente vai fazer um teste. Vou de cabelo solto. Vamos ver como é que vai chegar esse cabelo lá do outro lado. Vai ficar um nó maluco. Mas de repente fica uma coisa meio roots. Vai que combina. Mangue morto. É isso. É o buriúro. Mangue morto tudo buriúro. Ai. Exótico, né? É. E ali é que a gente vai lá. A gente fez fotos aqui, que é um lugar chamado Mangue Morto. E chegamos assim por meios de transporte alternativos e muito legais. E as meninas ainda estão fazendo fotos porque como sempre elas têm muitos looks maravilhosos para fotografar. Eu fiz só esse e eu deixo lá no blog para vocês um pouquinho das fotos também que a gente tem feito aqui com o Nick, que é o fotógrafo. E a Thelma está lá também acompanhando a gente. Então está bem legal o passeio. Você está feliz aí? Amo. Você está tão feliz quanto eu? Muito feliz. Para te ver como a felicidade, né? Ela está nas pequenas coisas, nas pequenas momentos. Demais. Já que vocês são minhas amigas, né? Muito íntimas. Nossa, vai rolar um momento de intimidade agora porque eu tomei água de coco e eu preciso muito fazer xixi. E aqui a gente está fazendo esse detox, tomando suco verde, já faz parte da minha rotina. Mas eu vim umas semanas meio fora. E aqui está o banheiro. É isso e o banheiro? E aqui que eu vou? Eu acho que é aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Vamos ver. É o banheiro. É por isso que eu sempre falo, gente, em viagem, não importa para onde você vai. Um potinho de álcool gel e um lencinho umedecido, um lencinho íntimo ou um lencinho de bebê. É muito importante. Ou esses soft lencinhos de papel comum. Mas o umedecido é melhor porque limpa as sujeiras. De repente você se melecou, caiu comida na sua roupa. Então são muito úteis. São necessários. E nessas horas resolve. Oi, porquinho. Oi, porquinho. Você não quer aparecer no meu vlog? Tem porquinho. Tem porquinho. Olha o porquinho ali. Cadê? Porquinho? Ele não quer aparecer no meu vlog. Ele está muito tímido. E a gente agora parou aqui no meio das dunas. Numa cidade que foi soterrada pelas dunas. O vento veio, veio, veio. E cobriu tudo. Porquinho! Oi, porquinho! Não gostou de mim. Ganhei um amigo novo. Olha que gracinha. Ele gostou do meu colar. Adorou lá. Ele quer uma gargantilha também. Tem que ligar lá na Mimos de Nós. Manda para todo o Brasil, tá bom? Amigo. Adorou! Gente, eu estou aqui com a tia Delmira. Você é a pessoa mais sábia da região. Fiquei sabendo. Aqui era uma cidade, uma vila que foi soterrada. É, era uma vila de pescador. E a igreja que foi soterrada pelas dunas, aquele monte lá da frente, ela tem uns moitinhos aí de cima. Lá na igreja, ela caiu o teto, depois as parelhas, ela cursou o monte. Eu me batizei nelas, morei de lado e ainda estou pertinho. Ainda está pertinho? E agora você tem essa barraquinha que é um sucesso com seus porquinhos. Olha lá, gente, é aqui esse morrinho. Era onde era a igreja. Olha só. E tem um porquinho lá que fugiu, está lá na natureza. Está passeando, gente. Já está passeando. Está feliz da vida. Acho que o Louro quer ir embora comigo gravar vídeo. Ele precisa conhecer o Robertinho. Imagina que sucesso. Ai, que delícia, minhas cosquinhas. Oi, amigo. Oi, amigo, tudo bem com você? Está feliz? Ai, está fazendo cocô. Faz cocô não, na roupa da tia não. Amigo, põe um bumbum para lá, para fora. Oi, vlog. Eu acabei de acordar. A gente chegou do buggy e eu acho que eu fiquei assim passada com emoção. Eu dormi para repor as energias e agora a gente vai almoçar na varanda. Ah, que delícia. Todo mundo está me vendo direito. Eu já acabei com o prato. Uau, meu orgulho. A pô, o prato, hein? A pô, o prato, será que eu nunca comi a borrinha na vida. Gente, olha só, que delícia. Esses dias não é o paraíso. A pô, o prato, será que eu nunca comi a borrinha na vida. A pô, o prato, será que eu nunca comi a borrinha na vida.